E aí, como é que a gente vai equilibrar? Mas, um outro paradoxo aqui, é a ideia dessa transformação de cultura de relacionamento, então o conceito de feudo eu confraria, muito diferente. Eu posso criar o meu feudozinho, garanto o povo que está no meu entorno, informo aquele grupo e não passo para fora. E confiaria a ideia, então, dessa coisa mais coletiva, onde todos compartilham sem precisar delimitar a informação. Um outro problemite aqui é o uso da cultura de rede. Então, uma coisa é você usar a rede quase que por default, aquele curado, você vai clicando, top, top, top. Você tem que se condicionar a um determinado modo de usar, que é o que a gente chama aqui o uso da colaboração involuntária, porque eu vou deixando rastros, eu às vezes, sei lá, estou escrevendo o meu blog, aí vai estar lá escrito os posts mais acessados. Isso é um rastro, um voluntário. Tanto que se clicou, ele apareceu. Uma outra coisa é usar a rede de uma forma formal, voluntária. Então, o que eu falo é a rede dos eiros, o blogueiro, o twitteiro, o orbuteiro. Na hora em que eu me dou trabalho de ir para um ambiente específico de compartilhamento, um ambiente específico, onde eu me exponho para outros, então, o uso da rede tem um formato diferente do que este formato involuntário. Eu vou até este ambiente e faço alguma coisa deliberadamente. É diferente do que ficar clicando ou aparecendo lá quais os itens mais pesquisados no Google e coisas do gênero, do que fazer aqui, desta forma, mais explícita, no uso da rede. Aqui estão os meus endereços, o Twitter, o e-mail, os sites que a gente trabalha. Fico à disposição de vocês, mais do que perguntas, o que vocês quiserem. Fico à disposição de vocês, mais do que vocês quiserem.